A história do Dia do Radialista teve início no ano de 1943, no governo Getúlio Vargas, quando o então presidente sancionou uma lei com a qual fixava um piso salarial ou remuneração mínima para os profissionais da categoria. Por algum tempo, a data era comemorada no dia 21 de setembro, mas após a criação de uma lei federal, instituída no ano de 2006, a data oficial passou a ser 7 de novembro. A mudança aconteceu em decorrência a uma homenagem ao músico e radialista Ari Barroso. Barroso nasceu no dia 7 de novembro. Para Sidney Caetano, locutor e radialista na cidade de Moarama há 35 anos, independente da época, a magia do rádio nunca irá morrer. Eu estou no rádio desde 1988. Muita gente nem era nascida quando começou a minha história no rádio. Quer dizer, a história é profissional, porque a história de ir apaixonado pelo rádio vem desde criança, de quando... Em casa, meu pai e minha mãe ligavam o rádio e você já ouvia o pessoal. Os ícones aqui de Moarama, né? É gostoso porque você mexe com a magia, né? Imaginário do pessoal. Muitas vezes a pessoa te imagina baixinho, grande, um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro. Enfim, te imagina de um monte de maneira. E aí você tem essa surpresa de muita gente quando te vê. Nossa, eu imaginava você diferente, assim, assado. Isso é muito comum acontecer. Agora, a questão mesmo em si de trabalhar no rádio, gostoso é você fazer companhia. Saber que muitas vezes você acorda dando bom dia para uma pessoa. Você finaliza o seu dia no rádio, quem trabalha à noite, dando boa noite. A pessoa vai dormir com a boa noite que você deu. E muitas vezes você melhorou o dia da pessoa. Então, isso é que é gostoso. Nosso parceiro e apresentador do programa Bom Dia Cidade, Eduardo Melo, também traz nas raízes a vertente do rádio e trabalha com locução há 37 anos. Olha, hoje, 7 de novembro, dia do radialista. E eu estou passando por aqui para parabenizar a você também, meu amigo, companheiro Tatu, que assim como eu, é radialista com muito orgulho, já há mais de 36 anos na profissão. Como é importante o radialista na vida das pessoas, não é? É aquele que alegra as pessoas, é aquele que diverte, é aquele que ensina, é aquele que orienta, é aquele que emociona, não é verdade? Que está em todos os campos. É muito gostoso fazer parte. É apaixonante, né? O meio de comunicação, o meio do rádio. E eu faço 14 anos. Vim do Mato Grosso do Sul para cá. Aprendi tanto com o Grupo Bianca de Comunicação. E eu tenho certeza, não tenho muitas pessoas, né? Amigos. Os amigos que eu tenho hoje são que trabalham comigo aqui, né? E é com certeza um ambiente muito gostoso de trabalhar, apaixonante. E quem entra no rádio, falar para você é difícil sair, viu? É muito difícil porque é algo que você faz com muito amor, com muito carinho, né? Eu venitchou, né? E nósığımız suffers com muito carinho, né? É muito difícil porque é algo que você quer fazer com muita coisa. Obrigado.